Hoje eu estou em Ponta Grossa fazendo o treinamento de atendimento com os nossos consultores de negócio e tive o prazer de conhecer o Joelson, que é um excelente profissional. Tem feito um trabalho diferenciado aqui junto com a Construtora União. Desde o primeiro horário até o último horário, esse profissional nos deu total atenção aqui e participou dos nossos cursos de atendimento, de implantação. Eu queria que você falasse sobre esse curso, se isso faz sentido, se pra você foi importante, saber se obter em construção foi importante e se com essas ferramentas, com tudo que foi passado aqui, Joelson, é possível você ser um profissional melhor ou se é possível você apresentar um trabalho agora com ainda mais profissionalismo ajudando pessoas a realizar o maior sonho da vida delas, que é comprar a casa própria. Sim, faz todo sentido. Estou aprendendo muito nesses dias. A gente fica muito feliz, queria te parabenizar pelo trabalho que você vem emprestando aqui em Ponta Grossa. Dizer que nos primeiros dias você já tem documentação, clientes passando, que esse trabalho é uma resposta do nosso empenho, não só no script de atendimento, mas também em toda a assessoria. E se você, as pessoas que vão ser atendidas por você, essas pessoas que muitas vezes querem quitar um lote ou querem construir uma casa própria, você se sente mais preparado para falar sobre essa modalidade agora de treino em construção? Também. Esse atendimento vai te ajudar? Vai me ajudar muito. É isso aí, a gente fica muito feliz. Parabéns, Joelson, que você tenha muitas vendas aqui. Tá joia? Construtor União, você sonha. Nós realizamos.